Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e que as mesmas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de lei 211.0 2021, autor deputado Felipe Estevam. Projeto de lei 225.5 2021, autor deputada Paulinha. Projeto de lei 271.0 2020, autor deputada Luciane Carminati. Projeto de lei 353.1 2020, autor deputado Bruno Souza. Projeto de lei 370.2 2020, autor deputado João Amin. Projeto de lei 371.3 2019, autor deputado Jair Mioto. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 296.9 2020, autor deputado Nilson Berlanda. Asegura a presença de acompanhante em internação hospitalar de pessoa com deficiência, a comitida de Covid-19, incluída a portadora de transtorno do aspecto autista nas redes públicas ou privadas de saúde do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 4.7 de 2021, autor comissão de Constituição e Justiça. Susta dispositivo do decreto 362 de 2019, que regulamenta a lei 17.486 de 2018, que dispõe sobre a produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru e adota outras providências para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Com a palavra, deputado João Amin. Bom, essa proposição, na verdade, é do deputado Berlanda, que visa corrigir algo que não deveria ter que corrigir. Me desculpe o português, mas é isso mesmo. O projeto sobre a produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru no Estado de Santa Catarina, ele foi um projeto que começou a sua discussão na Universidade Federal aqui do Estado. Teve a participação da Universidade Federal de Minas Gerais, de outra universidade de Minas Gerais. Foi discutido, o movimento Slow Food participou dessa discussão, onde todos os produtores de queijo que haviam, estavam tendo dificuldades de produzir e vender os seus queijos, participaram. Há uma ainda resistência por parte de alguns setores, mas o que a gente pretendia acabar? O que aconteceu com aquele produtor de Seara? Ele botou duas cunhas de queijo na mala, levou para a Itália, recebeu uma medalha de prata e uma medalha de bronze, e o que ele fez foi algo ilegal, porque lá em Seara, onde ele produziu o queijo, ele não poderia produzir o queijo. A gente vai aqui para o Vale do Itajaí, vê o queijo com uma característica mais alemã, vai para o queijo da Serra, é o nosso queijo serrano, vai para o sul do Estado, tem aquele queijo mais italiano, e todos os queijos são excelentes, todos os queijos recebem medalha. No Rock in Rio, se eu não me engano, em 2015 ou em 2017, um chefe de cozinha estava fazendo a sua, trabalhando no Rock in Rio, teve os seus produtos apreendidos no Rock in Rio e incinerou. Aquilo lá levou, teve uma repercussão mundial com o que ele fez, naquela manifestação que ele fez. Infelizmente, aqui em Caçador, aconteceu recentemente, mesmo depois da lei discutida, aprovada, sancionada e regulamentada, porque na regulamentação que o bicho pega, na regulamentação, há pessoal, há pessoas mal intencionadas, há pessoas querendo ser mais realista que o rei, e o caso do queijo, infelizmente, é isso que acontece. Há setores ainda querendo dificultar a produção e comercialização do queijo artesanal de leite cru, exigindo de um produtor, algo, de um microprodutor, há algo que ele não vai ter como bancar. É inadmissível isso. O que aconteceu aqui em Caçador é inadmissível. Luiz Petrovsk, uma coisa assim o nome dele, é inadmissível. O que o deputado Berlanda pretende? Pretende corrigir isso. Pretende corrigir isso. A lei dos pescados, que foi recentemente aprovada, já é realidade que em Florianópolis a gente tentou fazer com que fosse realidade de Santa Catarina, foi uma lei também aprovada, sancionada pelo governador, e agora tem dono, tem pescador e dono de restaurantes sendo chantageado por alguns setores da sociedade. A gente vai fazer até uma audiência semana que vem aqui na Assembleia com todos os envolvidos para que isso não aconteça. Então, deputado Berlanda, foi muito feliz nessa sua proposição para corrigir, para que essa lei homenageie os produtores, o seu Luiz lá de Caçador, o seu Deoli lá de Nova Veneza e todos os produtores de queijo artesanal de leite cru que aprenderam com seus pais, com seus avós e vão passar para os seus filhos, para os seus netos, algo que só enriquece, só tem a ver com a nossa cultura, com a nossa agregação de valor. Então, deputado Berlanda foi muito feliz nessa proposição. Eu peço que os maiores conhecedores aí de agricultura me ajudem, né, Sopelsa, já que eu sou um deputado do litoral, que as pessoas ajudem essa aprovação, porque o deputado Berlanda realmente foi muito feliz. Nem sabia que estava aqui, Berlanda. Tinha olhado algumas vezes aqui e não estava. O senhor foi muito feliz nessa proposição, porque não pode continuar acontecendo isso. Exigências que são impossíveis de atingir e continuam dificultando a produção. O Congresso Nacional nos imitou, deputado federal Alceu Moreira do Rio Grande do Sul fez uma apresentação lá no Congresso com queijos artesanais do Brasil inteiro e falou que a lei de Sela Catarina estava sendo copiada e o pessoal de Minas Gerais, que ajudou a nossa elaboração, falou que a nossa lei era melhor que a deles. Então, eu espero que isso seja a realidade do nosso Estado depois dessa batalha toda. Só para acompanhar a Vossa Excelência, João, nessa discussão, que é um tema que a gente tem monitorado, até porque é uma cobrança muito forte por parte dos nossos pequenos agricultores que trabalham com o queijo artesanal. O que está precisando é a Secretaria de Agricultura do Estado regulamentar a matéria. Só precisa isso, eles não regulamentam a matéria e nós não conseguimos fazer com que a coisa ande. Pelo contrário, Mauro, foi na regulamentação da matéria que eles acabaram com a lei. Tem sindicalistas, gente que só pensa na sua profissão, sei lá no que pensam, que acabaram com a lei. Uma Constituição aqui de três anos. Na regulamentação, tanto que a lei dos pescados, agora, Bruno Souza, ela foi autorregulamentável e mesmo assim estão querendo criar caso. Pelo contrário, na regulamentação, que nem diz o Manézinho, vinha-se tão bem aí, derrapasse na curva. Na regulamentação, acabaram com a lei. Acabaram com a lei. E a gente agora, com essa proposição do deputado Berlano, e não é falar mal do secretário Ricardo Gouveia, que na época foi muito solícito, essa sua proposição agora que vai tentar acabar com os problemas que não foi a legislação que propôs, que foi a regulamentação da lei que acabou acontecendo. Desculpa te corrigir, Mauro, mas não foi na regulamentação. Para os colegas terem um pouquinho de ideia do que aconteceu lá em Ceará, nós fizemos um evento nacional de queijo artesanal. O evento só pode ser avaliado esses queijos pelo cheiro, ninguém pôde provar o queijo, e no final do evento tiveram que enterrar todo o queijo de todos os estados da federação. Vocês imaginem a vergonha que Santa Catarina passou com um evento desta natureza. Então, está faltando a vontade de resolver o problema. Para discutir a matéria, ainda com a palavra do deputado Felipe Estevam, depois o autor, deputado Nils Berlanda. Quero louvar aqui a ação do deputado Berlanda. Eu mesmo estive em loco lá com o deputado Berlanda, e eu vim tão encantado, entusiasmado, lá da região onde sobrevoamos, olhamos toda... Eu vim entusiasmado, e eu até fui estudar alguns dados. Vocês sabiam que 70% de Santa Catarina... é que 70% do que Santa Catarina exportou em 2020 é proveniente do agronegócio. É um faturamento que ultrapassa 5,7 bilhões de dólares. Santa Catarina coleciona os títulos de maior produtor nacional de suíno, maçã, cebola, pescado, ostra, mexilhões. Nós temos aí um título de maior produtor de suínos, maçã, cebola, ostra, mexilhões. É o segundo maior produtor de tabaco, palmito, aves, pêssego, alho, arroz. Quarto maior produtor de uva. E eu estava olhando os dados, eu fiquei encantado. Mas, nesse caso, como bem verbalizou aqui o deputado João Amin, três anos de trabalho para essa derrapada master aí agora, nessa regulamentação com a lei. Então, essa proposição aí do... Essa proposição do deputado Berlanda é o que pode salvar e botar as coisas de volta nos trilhos. Então, quero parabenizar o deputado Berlanda, engrossar as fileiras aqui. Eu penso que todos os parlamentares devem olhar o agro. Eu tenho olhado toda essa cadeia produtiva lá da indústria, o produtor rural, o quão essa gente trabalha, constrói uma grande mola para a opressora da economia catarinense. Então, firmo aqui o meu apoio a essa proposição do deputado Berlanda. Estamos juntos e vamos até o fim nessa luta pelo agronegócio em Santa Catarina, pelo nosso produtor rural, em especial pelos produtores aí de queijo. Deputado Bruno. Presidente, algumas vezes eu tenho a impressão que o maior problema do Brasil são os queijos. Porque o esforço que nós nos envolvemos, que o governo, o Estado, ele dispende para caçar os produtores de queijo, me parece que é o maior problema do Brasil. Se nós pararmos com a produção do queijo, que é produzido no mundo todo, mas aqui no Brasil não pode, nós vamos resolver o Brasil. Parece que se o sujeito estiver passando a fronteira com uma bazuca, tudo bem. Agora, se estiver passando a fronteira com o queijo, aí é o problema. Parece que é aí que é o problema. Esse concurso de Seara, isso foi piada no mundo inteiro. Os nossos queijos são premiados no mundo inteiro e aqui em Santa Catarina vão organizar um concurso de queijo e não podem degustar o queijo que é premiado no mundo inteiro. Eu fico imaginando como é que foi esse campeonato. Chegava o juiz na frente do queijo, olhava, é, de fato, é um queijo próximo. Ou seja, isso é um absurdo o que nós fazemos aqui com os nossos produtores. Segundo o anuário da produção agrícola do IBGE, nós conseguimos reduzir o número total de produtores de queijo de 1996 para cá em quase 90%. Quase 90%. Isso é devido, claro, à grande burocracia que nós impomos a esses produtores que muitas vezes são familiares, herdam essa tradição de gerações e nós conseguimos aqui, infelizmente, acabar com a burocracia, sufocá-los. O deputado João Amin fez um excelente projeto em 2017 e, claramente, na hora de regulamentar, como disse o próprio deputado, foram mais realistas que o rei. Mas, na verdade, eu quero até mudar essa frase. Foram contrários ao rei, porque, claramente, a regulamentação vai no sentido contrário ao espírito da lei, ao espírito do legislador, criando normativas, como eu estou com ela aqui na mão, a normativa 13, que nem prevista, é no projeto, ou, então, a 14, o parágrafo 1º também da normativa seguinte. Ou seja, criaram aqui disposições que nem estavam presentes no projeto. Então, eu parabenizo o deputado Berlanda pela sua iniciativa e digo mais, nós devemos usar mais deste expediente de sustação de atos que são contrários aos espíritos das leis aprovados nessa Casa, porque essa Casa precisa ser respeitada. Querendo ou não, eu voto constantemente contrário a diversos projetos, mas respeito o ritual que acontece aqui dentro desse plenário. Precisa ser respeitado. E, claramente, quando uma normativa infralegal vai contrário ao espírito do legislador, claramente, esse ato precisa ser assustado. Então, parabenizo ao deputado Berlanda e à Comissão de Justiça por ter apoiado esse projeto e ter aprovado esse projeto. Claramente, esse projeto precisa ser aprovado nesse plenário. Senhor presidente. Deputado Valdir Cobalquini, na sequência, deputado Márcio Machado. Eu quero cumprimentar o deputado Berlanda, que também é o deputado João Amin, que tem estudado muito esse tema, aliás, apresentou um projeto que é lei. Eu não sei se a lei ainda não foi fulminada. Se não foi fulminada, deve estar sendo ameaçada, como foi a sua, deputado Berlanda, e talvez inspirado na situação que ocorreu lá em Caçador, que é queijo de leite cru, em que o produtor, aliás, tradicional, o produtor, deputado Sopel, queijo também premiado no Brasil, e que vende esse queijo na feira da cidade, deputado Titon, há muitos e muitos anos, vem do seu pai, do seu avô, como o deputado Amin falou, então foi um assíntio que aconteceu lá na cidade de Caçador, e esse projeto, deputado Berlanda, ele vem para coibir que esse tipo de coisa continue acontecendo, então não podia ser outra a nossa decisão a não se acompanhar, votar a favor, e outras iniciativas parlamentares, que estão, que são, depois da sanção do governador, se o governador sanciona, é porque, obviamente, não vetou, e se ele sancionou, é porque ele concorda com a iniciativa parlamentar, mas, às vezes, presidente Mauro, a tal da burocracia ou dos burocratas que nós temos infiltrados em várias secretarias, mas, especificamente, na agricultura, acabam deturpando totalmente o espírito da lei, estão legislando no lugar do parlamentar, quando, simplesmente, aquilo que era para ser, para estar em vigor, a regulamentação acaba transformando, e aí dificulta o produtor, especialmente o produtor artesanal, porque, obviamente, não se pode comparar o produtor artesanal com uma indústria de grande ou de médio porte, as exigências, elas têm que ser compatíveis com a condição que tem o agricultor, e todos conhecem esses produtos que são de excelente qualidade e que são comercializados lá no município, mas que podem também, eventualmente, por que não, serem comercializados fora do município. Então, eu quero louvar a sua iniciativa, até porque vivi de perto, visitei lá, deputado Domingo, esse agricultor, o Luiz Petrikowski, que foi vítima de uma ação completamente desproporcional àquilo que deveria ter o tratamento do agricultor que, enfim, vive dessa atividade que, infelizmente, foi injustiçado por uma atitude completamente arbitrária. Então, obviamente, que o nosso voto será a favor do projeto de iniciativa do deputado Berlanda. Deputado Coboquini, me concede uma parte, já que eu falei demais, eu só tenho o seu um minuto e meio para falar. Dois pontos importantes para ressaltar também, e não é a intenção do deputado Berlanda, não foi nunca a minha intenção e garanto que não vai ser a intenção de nenhum dos 40 deputados aqui. O produto de Santa Catarina é vendido para os mercados mais exigentes do mundo. Ninguém está querendo diminuir a segurança do nosso produto. Não é à toa que na questão da febre aftosa, Rio Grande do Sul e Paraná estão chegando agora, e Santa Catarina já é livre disso há muito tempo. Então, mostra a competência dos nossos órgãos ligados à agricultura, a qualidade do produto, etc. Nós vendemos para a União Europeia, para a Arábia, para a Rússia. Por quê? Porque o nosso produto é bom e é seguro. Isso ninguém discute, ninguém está querendo tirar a segurança do nosso produto, muito menos do queijo. Mas o queijo, ele tem 60 dias para ser o queijo artesanal de leite cru. Senão, ele vai ter que ser pasteurizado, vai ter que sofrer várias químicas que não são da nossa característica do produto. E outra coisa, é inconcebível o cara produzir um queijo, botar escondido na mala, levar para a Itália e ganhar a medalha e o que ele está fazendo lá em Seara é ilegal. Parece que é a mesma coisa de botar um quilo de droga na mala. É isso que está acontecendo na cabeça dele, é isso que a gente não pode permitir. Então, por isso, desculpa, obrigado, Cobalquini, por mais esse teu tempinho e parabéns, Berlanda, por tentar corrigir esse erro que vem acontecendo, infelizmente, mesmo depois da sanção da lei. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente, deputado Mauro de Nadal, minhas diretoras, nobres colegas. Falo aqui da região serrana que tem um queijo, que é o queijo serrano que foi herdado essa cultura milenar anciã dos pais, dos pais, dos pais e, de repente, nós percebemos que a Constituição brasileira, lá no artigo 1º, no inciso 4, diz sobre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Mas, quando o cidadão, ele tem a livre iniciativa de vender um produto, como aconteceu agora com um jovem lá em Joinville, ele foi multado em R$ 1.500. Quando um jovem foi vender um doce em Itajaí, foi tratado como bandido. E é isso que está acontecendo com quem produz o queijo, um queijo saboroso, um queijo diferenciado, que, de repente, rompe todos os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, princípios esses que emanam do direito administrativo, que emanam das cartas. Então, a gente não consegue entender, e eu cumprimento o deputado Nilson Berlanda, deputado João Amin também, que a gente precisa realmente dar um retorno, dar uma mão amiga para quem produz, para quem acorda cedo, vai lá, sabe como é dificultoso estar para o homem do campo, hoje, cada vez mais perigoso. As pessoas chegam, bandido, deputado Moacir Sopéus, matam o gado e deixam a carcaça lá. Imagine o impacto psicológico que é o homem do campo chegar lá e ver o seu animal morto. Sabe, então a gente vê cada coisa, cada atrocidade, e a hora que ele vai vender o queijinho que ele fez com as próprias mãos, chega lá o fiscal, trata ele como bandido, trata como bandido. ontem nós tivemos em Lages o castrabans da Cátia Chubassi para castrar os animais que estão na rua. Tu acredita que de manhã, pela burocracia, travou tudo, só iniciamos a uma hora, deputada Dirce, da tarde. Pediram testes, que era de 24 horas para travar todo o sistema, e esse ônibus está 28 dias circulando por Santa Catarina, fazendo castrações, ajudando, a gente controlar as onoses, com as doenças, enfim. Então, agora que a gente faz um projeto, passa pelas comissões, conversa com setores, faz a diferença, e a gente acredita, João Amin, deputado, que vai dar certo, daí chega lá um fiscal, não sei o que está pensando, porque se sente superpoderosos, se sente com, não sei, um semideus, para chegar lá e fazer aquela pessoa se desestimular, deixar de produzir, e os filhos, imagine quando o pai vê, o filho vê o pai sendo tratado dessa maneira, o que passa no coração daquela pessoa. Então, a ação, às vezes, do Estado é desastrosa, desastrosa. Então, está de parabéns, tem o meu voto de louvor, que o queijo possa ser vendido dentro das normas, de princípios de razoabilidade, não precisa exigir, 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 até ele desistir, até ficar deprimido, porque quando, imagina, o cidadão está vendendo, deputado Nazareno, o queijo, o senhor é lá de, né, de Urupema, nosso colega, Leão Baio, de Urupema, está vendendo, ele fica desestimulado, fica depressivo. Sabe, qualquer coisa que acontece, na nossa vida, uma perseguição, a gente fica chateado. Para que isso? Então, deputado Mauro de Nadal, tem meu apoio aqui, nesse projeto, porque é inadmissível o que está acontecendo, com o Estado opressor, voltou aquele Estado perseguidor. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a deputada Marlene Fengler. Quero cumprimentar, senhor presidente, deputado Mauro, a mesa, os demais colegas, cumprimentar também aqui o nosso vice-prefeito de São Miguel do Oeste, Zanardi, é um prazer tê-lo aqui conosco, e parabenizar o deputado Berlanda por essa iniciativa, deputado. Eu acho que coloca as coisas no seu devido lugar. Aqui nós tivemos a vitória da aprovação da lei, proposta do projeto de lei do deputado João Amin, sem dúvida nenhuma, foi comemorada por todo o Estado, especialmente os pequenos produtores, que têm nesse queijo artesanal uma alternativa de agregação de renda para as suas famílias. E, acima de tudo, manter, como disseram alguns deputados já aqui, uma cultura que é centenária e que nós devemos manter, e que em outros países, inclusive os Estados estimulam, o governo estimula, dá recurso, dá subsídio para que esses produtos não saiam, essas culturas não se percam. Então, aqui, em vez de fazer isso, de estimular, de promover, inclusive de garantir recursos para que as pessoas possam fazer isso, nós vemos esse tipo de coisa acontecendo. Então, se a lei foi aprovada, foi sancionada, o que deve ser regulamentado deve ser a forma que se faz isso, mas não contrariando o espírito da lei. Então, tenho o meu voto e também o meu reconhecimento, porque acho que é isso que a gente precisa fazer aqui hoje. A palavra do deputado Ivan Ates. Na sequência, deputado Maciço Pelsa. Senhores deputados, eu confesso que me criei com o leite da Oma, o queijo da Oma me deu essa pele maravilhosa aqui. Esse corpinho, grande, forte. Me criei com o porco criado em casa, com a galinha criada em casa. Está todo mundo aí, né? Está todo mundo aí, pô. Você sabe, é um exagero. Mas, é, está todo mundo aí. Há um exagero em todas as partes. O deputado João Amin tem razão. É demais, é demais. Mas eu confesso que eu não compreendo muito bem, senhor presidente, eu preciso de um esclarecimento, porque a partir da hora que você tem uma legislação, e essa legislação carece de regulamentação, e nós sustamos a regulamentação, aí a lei não entra em vigor. Então, é a minha... Porque a lei que carece de regulamentação, que não é regulamentada, não tem efeito prático, porque ela não entra por si só. Então, eu gostaria de questionar a vossa excelência, que já é muito mais tempo aqui na casa, se a gente não sustar o decreto, se a gente sustar o decreto, a gente não perde a eficácia da lei. Então, a gente faz uma coisa para ajudar e acaba, de fato, prejudicando. Então, é esse questionamento que eu faço à vossa excelência. Se tem como sustar o decreto que regulamenta sem perder a eficácia da legislação, que daí ela fica letra morta, não entra em prática. Se é que eu conseguir me fazer entender, senhor presidente. Na sequência, o autor da matéria vai falar sobre o teor da matéria, mas coloca a vossa excelência que a proposta de sustação é de dispositivos do decreto, não é do decreto na íntegra. Então, é só aqueles dispositivos que hoje estão travando com que essas autorizações, essas licenças aconteçam da forma como nós todos esperamos que seja. Então, não está sendo sustado na íntegra o decreto, só alguns artigos. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Márcio Sopelsa. Muito bem, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Primeiro, quero dizer da felicidade que tenho de ver aqui todos os parlamentares preocupados com uma matéria, deputado Berlanda, que vossa excelência traz aqui para que ela seja, de fato, efetivada. é bom que se faça aqui alguns esclarecimentos do deputado Ivan. A lei que foi aprovada aqui na Assembleia, ela dá, deputado Silvio, critérios para que seja feito o queijo artesanal. Nós não aprovamos, deputado João Amino, foi aprovado aqui, apenas uma lei que autoriza o produtor a fazer o queijo artesanal e comercializar. Tem critérios para fazer isso. Tem que ter boas práticas onde ele vai fabricar esse queijo. Deputado Vicente, vossa excelência, que é médico, é uma pessoa que preserva pela sanidade, pela saúde, ele tem que ter critérios para ser feito. Os animais, os animais que são, que é utilizado o leite desses animais para fazer esse queijo artesanal, são animais que precisam estar livres de algumas doenças, e no caso é de brucilose, de tuberculose, para que se ofereça segurança no produto inaturo que se vai oferecer. E o que está acontecendo na regulamentação da lei e o que nós queremos, deputado Ivan, eu acredito que seja assim, é que a lei seja regulamentada como ela foi votada e apresentada aqui na Assembleia. Nós tivemos aqui o cuidado de dar segurança ao produto. e é no mundo todo, no mundo todo. Nós queremos, os brasileiros, ser mais, mais, aqui foi dito como que é, mais perfeitos, mais realistas do que o rei. Tem muita coisa que precisa ser feita da questão do pescado, João Amin. Eu fui o relator, procurei fazer todas as questões de levantamentos que esse produto ofereça segurança para quem vai adquirir, para quem vai consumir. e nós aqui, eu vi, deputado Márcio, lá no Genaína, vindo na 282, o queijo serrano está sendo vendido, João, a R$ 58,00 o quilo. Vamos dizer que o produtor não ganha isso, que ganhe R$ 30,00, mas é muito diferente do que vender um litro de leite por R$ 2,00, por R$ 2,20. quanta gente nós podemos alimentar com um produto diferente, com um sabor diferente. Nós temos aqui as nossas grandes indústrias que industrializam um milhão, dois milhões de litros de leite por dia e que tem o mercado delas e que tem o produto delas e que é um produto seguro que está sendo oferecido. Nós queremos que o pequeno produtor ofereça um produto seguro, um produto com garantia, mas que ele possa agregar valor naquilo que ele pode produzir, deputado Zé Milton, lá na propriedade dele. Quantas vezes na Comissão de Agricultura foi discutido isso? Ninguém aqui, ninguém aqui deixaria aprovar, deputado Berlanda, um projeto que ele fosse oferecer risco para o consumidor. Então, nós precisamos que se conscientize que essa produção ela é uma forma segura de dar garantia e de produzir riquezas para o Estado de Santa Catarina, como produz a França, como produz a Itália, como produz os produtos da Europa, como produz a Espanha, como produz Portugal, enfim, aonde você for, em países da Europa que você tem os produtos embutidos da carne suína, os produtos industrializados do leite, que não tem as exigências que não são, não tem condições de ser cumpridas porque são maiores do que aquilo que elas precisam ser e aí nós vemos os nossos produtores padecendo. Eu fiz essa manifestação porque eu entendo que é um projeto que precisa realmente ser aprovado e que ele possa, lá na ponta final, atender, deputado Mauro, aquele objetivo que o nosso produtor quer. Obrigado. Agora sim, com a palavra ao autor da matéria, deputado Nilson Berlanda. Senhores deputados, senhor presidente, eu inicio a minha fala primeiro parabenizando o deputado João Amin, o relator da matéria. Parabéns, deputado. O senhor atua muito na Grande Florianópolis, mas conhece Santa Catarina e passa pelos municípios. Eu vi aqui agora há pouco o secretário da Agricultura de Freire Rogério, que estava aqui presente, bem como o prefeito que está aqui também, da cidade de São Miguel do Oeste, vice-prefeito, que entende o que está acontecendo. O que que, na verdade, foi mudado? Trechos do decreto 362 de 2019. O que vê o quê? Que prevê conceito. Então, um queijo artesanal, quando você compra, deputado Cobalquini, de Sopelsa, que os 295 municípios de Santa Catarina produzem queijo artesanal. mesmo Joinville, como o maior município em Florianópolis, aqui no interior, eu tenho certeza que alguém produz o queijo artesanal. E prevê o quê? Que tem que, previa que tinha que ter conceito, ali uma etiqueta como um rótulo de vinho dizendo o conceito do queijo, o método de produção, para que colocar lá no queijo como o método que produz. Eu percebo que a gente compra queijo ao longo da 470, daqui até São Miguel do Oeste, e quando compra o queijo, você gosta do queijo, e você volta e compra novamente naquele local o queijo, porque foi produzido com devido cuidado, o queijo é gostoso, não é? Previa registro. Imagina um agricultor que produz queijo e tem que registrar o queijo. Da mesma forma, e eu produzo o vinho na cidade de Curitiba, um vinho Bordeaux comum, eu vou ter que ter o celular do Ministério da Agricultura para abrir um CNPJ e registrar o vinho para poder vender o vinho em um posto de gasolina. E assim por diante. Então, eu peço, senhores deputados, todos vocês representam a classe da agricultura e produtiva em Santa Catarina. Peço que a gente aprove essas mudanças. parabéns mais uma vez, João, a mim, pela sensibilidade e pelo entendimento. E eu quero citar aqui um produtor de queijo, o presidente Mauro de Nadal, que é o Poça Mai, aqui em Poço Redondo. Quem não comprou o queijo do Poça Mai? Ali, quando você passa em Poço Redondo, e um dia, eu passando no retorno da Assembleia com o meu veículo, parando ali para comprar um queijo, e eu vi a vigilância sanitária naquele local notificando e proibindo a produzir o queijo. Imaginem só, senhores deputados, um pequeno produtor, uma família Poça Mai que depende e sobrevive da produção do queijo. Inclusive, citando o nome de vossa excelência, deputado Mauro de Nadal. Olha, conversamos com o deputado Mauro de Nadal e o senhor poderia levar essa demanda para nós lá na Assembleia para podermos mudar o critério da vigilância e do critério de fiscalização do queijo que se faz na produção rural. Portanto, eu peço aqui a todos os deputados que votem favorável a essa mudança. E, com certeza, devemos ter aqui nos próximos dias mais produtores rurais ganhando no dia a dia, tirando o leite da vaca e fazendo o seu queijo e vendendo para todos nós catarinenses. Muito obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, deputado Berlanda, deputado João Amin, o Legislativo acho que presta um grande gesto para a agricultura familiar de Santa Catarina. Nós temos que buscar aqui em Santa Catarina agregar valor ao nosso produto. E, quanto mais nós incentivarmos nossos produtores a elaborar produtos diferenciados para entrar no mercado com valor agregado, melhor vai ser a renda do Estado. Santa Catarina tem um lado que produz commodities, mas tem um outro lado que agrega a questão cultural e o talento dos nossos agricultores. E esse projeto, ele preserva toda a questão de cuidado que tem que ter de um produto alimentício, mas, ao mesmo tempo, desburocratiza e facilita o acesso ao mercado para os produtores. Eu quero aqui, como engenheiro agrônomo, o próprio governo também está alinhado com esse projeto porque entende que ele é pertinente, é necessário, deputado Nilson, deputado João, declarar meu voto favorável e nós precisamos, sim, desenvolver cada vez mais produtos que tenham valor agregado para gerar renda à família rural. Portanto, deputado Mauro, declaro aqui meu voto a favor do projeto e cumprimento os autores desta lei e daquilo que também foi convertido. Encerrado a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, aqui do seu lado direito. Deputado Fabiano da Luz. Quero só aproveitar aqui para parabenizar o deputado Ricardo Alba que ontem recebeu a notícia que vai ser papai pela primeira vez. Meus parabéns. Parabéns, parabéns. Agora, agora é criar juízo. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 584-2020, autor governo do Estado. Veto total OPL 255-2020, de autoria do deputado Vonney Weber, que dispõe sobre a suspensão do prazo de recolhimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA, nos casos que especifica enquanto vigorar a decretação estadual de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 adota outras providências parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Maurício Scudilar, que é em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Presidente, para encaminhamento eu volto com a palavra o deputado José Milton Schaefer. Presidente, a iniciativa ela é bastante louvável, porém, e a ideia do projeto do deputado Vonney Weber ele é bastante pertinente, porém, isto é uma prerrogativa do Poder Executivo e ele contém inconstitucionalidade de forma bastante forte o que impede de que seja adotado pelo governo até de maneira é uma vez que compete privativamente a União legislar sobre seguros e trânsitos o que e também essa matéria nesse momento ela já resta vencida dado que a pandemia já está próxima a ser o decreto a ser vencido nos próximos meses portanto peço voto 1 manutenção do veto senhor presidente deputado Jair Mioto para encaminhamento de voto não senhor presidente questão de ordem quantos deputados exercem o direito de voto apenas para registrar a presença aqui acompanhando a sessão do vereador da capital João Luiz da Bega que é filho também do ex-vereador João da Bega que nos honra com sua presença aqui seja bem-vindo consulto senhoras e senhoras deputadas se todos exerceram seu direito de voto cerrada votação colhe o resultado 23 votos sim 5 votos não nenhuma abstenção está mantido o veto discussão e votação em turno único da mensagem de veto 667 2021 autor governo do estado veto total ao PL 273 2020 de autoria do deputado Altair Silva que dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA nas condições que especifica parecer da comissão de constituição e justiça pela rejeição do veto relator deputado João Amin em discussão senhor presidente com a palavra deputado Silvio Drevec obrigado senhor presidente eu vou pedir data vênia ao líder do governo e vou acompanhar o voto do relator deputado João Amin em homenagem ao deputado Altair Silva obrigado senhor presidente não havendo mais quem queira peço assessoria que abra o painel para que senhoras e senhores deputados possam exercer seu direito de voto para encaminhamento de voto com a palavra o líder do governo deputado José Milton Schaefer é na mesma quase na mesma toada do veto anterior do deputado Volney o atual projeto também do deputado Altair Silva ele prevê o parcelamento de IPVA cujo fato gerador tem ocorrido até o mês de janeiro de 2020 que não foram pagos e estão inscritos em dívida ativa o veto ele se originou com base em pareceres aqui da Procuradoria Geral do Estado da própria Secretaria da Fazenda do Detran que vetou totalmente o projeto pois além da questão ela é inconstitucional porque a legislação sobre trânsito o projeto ele invade aí a competência da União para legislar nós não temos essa força infelizmente na legislação estadual em todas as normas previstas aí principalmente no artigo 22 da Constituição Federal bem como também em demais artigos do projeto de lei por isso o projeto foi vetado pelo governo porque essa matéria ela é prerrogativa da União e não do governo do Estado portanto eu quero pedir a manutenção do veto voto 1 para encaminhamento devoto com a palavra o deputado Guilherme de Nunes eu só gostaria de lembrar os nobres deputados essa foi a mesma retórica que o governo colocou naquele projeto de lei que nós fizemos aqui proibindo a detenção de carros com relação aos carros que estavam com o IPVA atrasado como é uma forma de um imposto e é cobrado pelo Estado eu entendo que pode sim ser parcelado e portanto ajuda muito nós não estamos aqui fazendo nenhuma questão de negativa de receita mas sim um parcelamento que poderia ser feito então portanto eu voto e defendo nós derrubarmos o veto desse projeto que vai beneficiar sim não tem renúncia de receita e sim parcelamento e pode ser feito sim até porque aquela lei que nós aprovamos aqui ela hoje está em vigor o veículo não pode ser apreendido quando está com falta do pagamento do IPVA que é o imposto estadual obrigado senhor presidente consulto senhoras e senhoras deputadas todos exercem seu direito de voto vota 2 encerrada encerrada a votação com o resultado 16 votos sim 14 votos não nenhuma abstenção está mantido o veto discussão e votação em turno único da mensagem de veto 694 2021 autor governo do estado veto total ao PL 231 2020 de autoria da comissão parlamentar de inquérito que institui o manual de manutenção de obra pública no âmbito da administração direta autárquica e fundacional dos poderes do estado de santa catarina parecer da comissão de constituição e justiça pela rejeição do veto relator deputado João Amin em discussão presidente para discutir com a palavra deputado Bruno Souza presidente com todo respeito a nossa providoria geral do estado acredito que nesse caso eles cometeram uma pequena confusão aqui eles se enganaram e a CCJ corretamente recomenda a rejeição do veto o projeto foi ele nasceu ele é oriundo da CPI da ponte onde nós entendemos que existiam diversas obras no estado que não recebiam manutenção então o que o projeto prevê a criação de um manual para manutenção das obras realizadas pelo governo apenas isso para garantir que o que nós construímos tenha a manutenção adequada para garantir a segurança das pessoas e aí a procuradoria geral do estado talvez pela carga excessiva de trabalho que tenham eles aqui vetaram com uma justificativa muito genérica eles falaram que compete a união legislar sobre normas gerais de licitação e contratação eles estão corretos sobre isso compete a união legislar sobre normas gerais entretanto a própria procuradoria admite que é necessário que o estado pode legislar sobre condições específicas suplementarmente a união desde que não contrarie as normas gerais e senhor presidente não há um único artigo uma única norma nesse projeto de lei que foi vetado que contrarie nem a antiga e nem a nova lei de licitação por isso eu peço aos colegas que para garantir a segurança das pessoas dos catarinenses para garantir que nós tenhamos a correta manutenção daquilo que nós construímos eu peço que sigam a orientação da nossa comissão de constituição e justiça que orientou a rejeição do veto assim e não apenas a comissão de constituição e justiça orientou dessa forma como eu tenho aqui em minhas mãos diversos acórdãos aqui do Luiz Fux por exemplo trago também do Joaquim Barbosa que vão nessa mesma direção portanto acredito que nesse caso a procuradoria geral do estado cometeu um equívoco que levou a esse veto peço portanto que esse parlamento possa derrubar o veto conforme orientou a CCJ desta casa muito obrigado não havendo mais quem queira discutir peço assessoria que abre o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto para encaminhamento de voto com a palavra ao líder do governo deputado José Milton Schaefer presidente quem já passou por uma prefeitura ou poder executivo sabe da burocracia que se enfrenta em processos licitatórios e regras que ao longo da história também não tem evitado nesse país a corrupção para aqueles que o querem assim fazer e por isso quanto mais normas nós temos criado mesmo assim a corrupção não tem baixado no país e a presente proposição fruto de um grande debate que tem o respeito de todos nós mas ela cria mais normas a serem seguidas por prefeituras por governos estaduais mais estágio a serem acompanhados e todos nós sabemos que a lei federal 8666 que rege todo o processo licitatório no país foi recentemente modernizada e adequada para as novas normas e todos nós sabemos que toda a legislação sobre licitação de obras públicas é uma legislação federal que cria de maneira muito criativa todo o regramento a ser seguido em termos de transparência de constitucionalidade de igualdade na competição logo o presente projeto ele incondicionalmente de maneira muito formal ele invade mais uma vez a competência da legislação federal sobre normas gerais de licitação e contratação e ofende aí os incisos 27º do artigo 22 da constituição da república a autorização de formulação de regras listatórias diferentes daquelas estabelecidas pela união nós estamos criando aqui um outro caminho de licitação é que é mais 30 segundos deputado da legislação federal portanto eu sei da boa intenção dos autores mas eu peço a manutenção do veto voto 1 presidente encaminhamento senhor presidente deputado Ivan Nats encaminhamento de voto com a palavra deputado Ivan Nats senhor presidente o manual foi preparado pela comissão da própria assembleia legislativa e é uma referência eu não compreendi as falas do líder do governo porque o manual nada mais é que uma referência não muda absolutamente nada não tem nada a ver com licitação nada é o manual de procedimento que foi aprovado aqui pelos membros da CPI depois referendado pela casa tem razão nenhuma de ser vetado não tem nenhuma matéria é um manual de procedimento muito bem muito bem redigido que auxilia o governo só isso só auxilia o governo não transmite não transmite para o governo nenhuma obrigação por isso a recomendação do voto 2 encaminhamento da bancada do PTB com a palavra o deputado Kennedy Nunes inclusive deputado Ivan parte desses procedimentos foram feitos indicados pelos próprios auditores da fazenda e também do como é do tribunal de contas do estado do tribunal de contas do estado ou seja foi uma força tarefa que foi feita e criaram esses procedimentos de gente de dentro desses órgãos tanto o órgão estadual como também o órgão de fiscalização que é o tribunal de contas vossa silência orienta a bancada do PTB votar 2 é isso? 2 PTB vota 2 PTB no caso do do GC é pau tira e bomba para encaminhamento o governo consiga seguir aquela recomendação feita pela própria empreiteira que faz a obra não é nem o governo que vai fazer o manual é a empreiteira ou seja então não tem nada de mais o projeto espero que a gente possa derrubar o veto porque como eu falei acredito que isso foi um erro da procuradoria geral do estado consulto senhoras e senhoras deputadas a todos exercer o seu direito de voto encerrada a votação colho o resultado 7 votos sim 23 votos não nenhuma abstenção está rejeitado o veto discussão e votação em turno único do projeto de resolução 6.7 2021 autor mesa diretora desta casa dispõe sobre a política de gestão de documentos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina estabelece outras providências com parecer favorável das comissões de constituição justiça comissão de trabalho administração e serviço público em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 637 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca dos motivos que levaram à suspensão dos editais de licitação que tinham como objeto obras nas rodovias estaduais SC 350 e SC 283 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 638 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca do andamento do projeto de pavimentação da rodovia estadual entre os municípios de Rio Rufino e Urubici em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 639 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da possibilidade de realização de obras na SC-108 especialmente no trecho que liga os municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moções moção 816 autor comissão de educação cultura e desporto apelando ao ministro da educação e outras autoridades que seja incluída na grade curricular do ensino da educação básica a disciplina de organização social e política brasileira em discussão senhor presidente com a palavra deputado Silvio Drevec obrigado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas entrei com requerimento na comissão de educação cultura e desporto e que foi aprovado fazendo essa solicitação as nossas autoridades competentes no ramo da educação ou seja o ministério o conselho para que se coloque novamente no nosso currículo escolar a matéria organização social e política brasileira ou equivalente o que nós temos acompanhado e vendo todos os dias é a falta de conhecimento da da população o que representam os poderes o que é o poder executivo o que é o poder judiciário o que é o poder legislativo o que é a democracia o que nós vemos e ouvimos é que a política não precisa existir que a política ela é não serve que tem que estar na política não é do bem isso tudo nos remete a uma falta de informação começando lá onde que nós iniciamos a aprender como foi nas nossas gerações e nossas escolas que a disciplina da organização social política brasileira era obrigatória e isso faz a diferença faz diferença porque nós sabemos que o poder público ele é necessário que ele é indispensável para a população porque é o poder público que vai fazer que vai construir a creche que vai construir a escola que vai fazer a pavimentação da rodovia que vai fazer a eliminação pública que vai dar a assistência que vai fazer a saúde e nem sempre há essa compreensão de que o poder público através do dos seus representantes seja o vereador a vereadora o prefeito o vice-prefeito o deputado estadual o deputado federal o senador o governador o presidente da república são pessoas indispensáveis para o atendimento e para fazer com que a coisa pública aconteça e que diminua as diferenças entre as classes sociais então é o nosso apelo e peço aqui o voto favorável a todos os nossos nobres deputados e deputadas pela ordem do senhor presidente deputado o que o senhor está levantando aí é porque depois eu perdi o fio da meada mas é que seria o SPB de antigamente perfeitamente perfeitamente conta comigo conta comigo acho importantíssimo porque ninguém mais sabe quem é ministro ninguém mais sabe quem é secretário ninguém sabe quem é ditadura ninguém sabe quem é direita esquerda ninguém sabe mais nada então está vindo uma juventude completamente acéfala de conhecimentos gerais entende o negócio é só aqui qual é o ministro da agricultura clica aqui fica sabendo mas também tchau depois não sabe mais nada e fazer essa matéria ser obrigatória é maravilhoso obrigado deputada pelo reconhecimento questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputado Cândido Nunes senhor presidente eu sou totalmente favorável essa moção mas vendo que o quórum esvaziou e por se tratar nós também temos outras moções bastante complicadas aqui eu pediria verificação de quórum peço a assessoria que abra o painel para que senhoras e senhoras deputados possam registrar suas presenças para verificação de quórum que senhoras e senhoras e senhora Felizmente, não temos quórum para a deliberação das matérias, mas a presidência retira de pauta as moções. Absurdo. E registra também o apelo da deputada Ada de Luca, de que é um absurdo. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 1687, 1692, 1694 e 1695. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações, indicações 1989 a 1992. Da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Senhor presidente. Sim, deputado Ivanatos. Eu queria comunicar a vossa excelência e os demais deputados da casa que daqui a pouquinho, estou indo a Porto Alegre, amanhã nós temos um encontro com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que prepara um texto para ser entregue ao ministro do Turismo, em parceria também com a Assembleia Legislativa do Paraná, respeito das pautas de interesse turístico aqui nos países do Mercosul. Os ministros do Mercosul se reúnem agora, na primeira semana de outubro, para tratar das pautas conjuntas que fortalecem o turismo da nossa região e nós estamos preparando o documento em conjunto com as três Assembleias para entregar aos ministros de Turismo do Mercosul. fundamentalmente com relação, senhor presidente, à condição das nossas aduanas, condição estrutural, ausência de banheiro, ausência de dignidade, ausência de espaços para poder receber o pessoal que entra e sai do país. Então, o documento está sendo preparado em conjunto com as três Assembleias. Então, comunico com a vossa excelência da realização dessa tarefa. Ok, deputado, da mesma forma, essa presidência registra que recebeu uma questão de ordem, de sua excelência, o deputado Sargento Lima, e a mesma presidência irá responder na presença do deputado. Agora sim, explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, para uso da palavra, o deputado Adrianinho. Sou boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhoras deputados e deputadas, todos que nos acompanham pela TVA, pelas redes sociais desta casa. Aqui, senhor presidente, registrar e cumprimentar a presença do nosso vice-prefeito de Xancherê, a Denílcio Biasuz, que muito nos orgulha com sua presença nesta data, o Marlon também, que está aqui, registrar também a presença do secretário da Agricultura de Cordilheira Alta, Alexandre Bergamin, secretário de Obras, Eleandro, e também do prefeito Clodoaldo de Cordilheira Alta, que estava aí também prestigiando os trabalhos dessa casa. Bem, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, venho aqui hoje, nesta tribuna, utilizar esse espaço importante para tratar, Berlanda, sobre o projeto de lei 823-2021, que está tramitando no Congresso Nacional, do Auxílio Emergencial do Governo Federal à Agricultura Familiar. Um setor de extrema importância para o país, que hoje representa 84,4% de todos os estabelecimentos brasileiros e garante 70% dos alimentos na mesa de todos nós brasileiros e brasileiras. Este projeto de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, conhecido como Lei Assis e Carvalho II, foi aprovado pelo Congresso, mas recebeu o veto total do presidente Bolsonaro. Trata-se de um conjunto de medidas emergenciais para os agricultores e agricultoras familiares, empreendedores, pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores do Brasil para sair da crise. Temos mais de 13 milhões de pessoas vivendo no campo abaixo da linha da pobreza, segundo os dados do Cadastro Único dos Programas Sociais. A proposta fixa ações com a liberação de um fomento emergencial no valor de R$ 2.500,00, podendo chegar até a R$ 3.500,00, caso os trabalhadores tiverem projeto de implementação de cisternas ou outras tecnologias de acesso à água. O objetivo é estimular a produção rural em meio aos estragos causados pela crise sanitária, que afastou drasticamente da economia. O projeto de lei também prevê que o programa da garantia safra seja automaticamente liberado para os pequenos agricultores aptos a receberem o benefício até 31 de dezembro do próximo ano, desde que apresentem laudo de vistoria comprovando a perda da safra. O texto também inclui medidas como negociações e dívidas do crédito rural, prorrogação dos abatimentos e flexibilização do termo de garantia para concessão de crédito aos agricultores familiares desse país. Para facilitar a venda da produção, os agricultores contarão com o programa de atendimento pela Conab. A empresa estatal já conta com o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, para comprar alimentos a fim de abastecer as famílias em situação de insegurança alimentar ou entidades recebedoras previamente definidas pelo governo federal. O auxílio emergencial vai fomentar a inclusão produtiva de muitos agricultores carentes, combater a fome, diminuir a miséria das áreas rurais e o preço dos alimentos e contribuir para a retomada da nossa economia. Por tudo isso, senhores e senhoras deputados e deputadas, apresentamos nessa Casa uma moção de apelo para que o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e os integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense votem pela derrubada do veto ao PL 823 para que esse projeto garanta apoio aos agricultores familiares que são os responsáveis pela produção de alimentos no nosso país. O projeto valoriza e respeito aos nossos agricultores que padecem diante dos problemas sociais, da miséria, da fome e da inflação dos alimentos. A proposta faz o enfrentamento a estas mazelas, mas lamentavelmente, para a nossa indignação, temos um presidente que dá as costas a quem produz alimentos nesse país. Uma ministra da Agricultura que não cuida da agricultura familiar e não a prioriza, e não prioriza a produção de alimentos para o povo brasileiro. É importante que a base do governo, especialmente a bancada do agronegócio, que diz representar os agricultores familiares, mostre agora e ajude a derrubar esse veto para que os agricultores familiares possam ter esse apoio tão necessário, nesse momento que estão passando um sofrimento grande, sem assistência técnica, sem o apoio para a produção e comercialização, e enfrentando uma terrível carestia devido à disparada dos preços dos alimentos, do gás de cozinha, dos combustíveis, que ainda temos aí a notícia nesta data, onde o preço do óleo diesel vai aumentar mais R$ 0,25 ao litro a partir desta quarta-feira. Apoiamos a agricultura familiar, apoiamos a produção de alimentos, apoiamos os recursos e alimentos para os programas sociais, apoiamos a redução da inflação também dos alimentos. Esta é uma responsabilidade do Congresso Nacional com a agricultura familiar brasileira. Esta lei vai melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, fortalecer a agricultura familiar para continuar produzindo alimentos que chegam à mesa de cada um de nós, gerar mais empregos, mais renda, facilitar a vida daqueles e daquelas que vivem da agricultura. Portanto, é uma lei muito importante para o Brasil e fundamental que esse apoio seja concretizado com deputados e senadores derrubando o veto do presidente. Contamos com a mobilização desta Casa, amanhã iremos votar esta moção, pedimos o apoio aos colegas deputados para que votem favoráveis a esta moção, para que haja a derrubada deste veto do PL 823 do governo federal. E também, senhor presidente, colegas deputados, e aqui fazer referência à vice-prefeita Denílcio Biasuz, que conhece muito bem a realidade do município de Xancherê, temos uma demanda, senhores deputados, em Xancherê, que é a questão do CASEP, o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório do nosso município. Encaminhamos já às comissões desta Casa um requerimento solicitando audiência pública no dia 18 do próximo mês de outubro para tratar da necessidade de continuar este importante projeto no município de Xancherê, que atende a mesa do Região 03 do Oeste Catarinense. No fim de agosto, a administração do CASEP recebeu um ofício do Departamento de Administração Socioeducativa do Estado comunicando o enceramento do contrato no dia 31 de outubro do quarentiano. Encerar as atividades, nesse momento, será péssimo para os jovens atendidos e também para a sociedade, pois a entidade desenvolve um importante papel na comunidade xancherense, um papel social e pedagógico. Ele não somente faz a função de ressocializar os adolescentes, mas sim o trabalho de cuidado, atenção e amor para os adolescentes em cumprimento das medidas socioeducativas. Já foram atendidos mais de 15 adolescentes desde novembro do ano passado e atualmente o CASEP atende seis adolescentes, participando de oito oficinas pedagógicas, dentre elas oficina esportiva, violão, xadrez, artesanato, pintura, culinária, horta e jardinagem. Ambas as oficinas foram desenvolvidas de forma contínua, juntamente com seus subprojetos, sem nenhum problema ou ocorrência relevante à estrutura, ao corpo colaborativo. Atendendo também a comunidade de Xancherê por meio de cinco belos projetos sociais, elaborados juntamente com os adolescentes, firmando a conscientização, a reeducação e o principal papel, a reinserção na sociedade. Entre esses projetos, estão a entrega de cesta de alimentos para as famílias no Natal. No mês de abril, foram 70 crianças de Xancherê que foram atendidas pela Páscoa Solidária. Além desses projetos, destaca o projeto Cabida e Solidário, que foi a arrecadação e doação de mais de mil peças de roupas que foram entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social em Xancherê. Além disso, tem a doação de sangue, um ato de amor, essa doação que são dos colaboradores, dos empregados e servidores da unidade do CASEP, Xancherê, no Emosc e Chapecó. Portanto, senhores e senhoras, deputados e deputadas, é muito além do trabalho de ressocialização, o CASEP possibilita que adolescentes, em cumprimento de medidas sócio-educativas, enxerguem novos horizontes e encontrem novas perspectivas de vida. Além disso, tem uma equipe, senhor presidente, multidisciplinar de 27 profissionais que atuam nesse programa tão importante, nessa política pública do Estado, lá em Xancherê, para atender esses adolescentes. Reflito aqui com os senhores e senhoras deputados que o Estado não pode fechar a única porta que se abre, talvez, para esses adolescentes, para sua reinserção na sociedade. E esta porta, que é o CASEP de Xancherê, precisa ser mantida, porque hoje temos seis adolescentes, mas daqui a pouco pode ter mais, e aonde esses adolescentes serão encaminhados para a possível inserção social? Para Chapecó, São Miguel do Oeste, Caçador, Joaçaba, para outros municípios distantes da sua realidade social. Então, por isso que nós precisamos aqui fazer uma luta coletiva, e por isso que eu peço apoio aos colegas parlamentares que se somem a essa luta de Xancherê, nessa audiência pública que vamos realizar nos próximos dias, para sensibilizar o governo do Estado para que possa voltar atrás dessa decisão que vai fechar a porta para esses adolescentes, para essa política pública tão importante em nosso município. Temos aí outros debates que no passado foram fechadas portas em nossa cidade, mas que agora nós precisamos, de fato, garantir esta política pública importante no município de Xancherê. Contamos com o apoio de todos e de todas. Muito obrigado e até amanhã. Obrigado, deputado Adrianinho. Próximo deputado, deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência terá dez minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados que nos acompanham aqui, público que está sentado, colegas da imprensa, eu venho mais uma vez aqui a essa tribuna falar sobre os abusos de uma casa que deveria de ser a guardiã da Constituição, mas que se acha dona da Constituição. Eu venho aqui falar sobre o Supremo Tribunal Federal, deputado Márcio Machado. Dessa vez, eu venho aqui falar sobre algo que, mais uma vez, infelizmente, deputado Adrianinho, o partido de Vossa Excelência, quando não consegue fazer alguma coisa de mudança no Congresso Nacional, ele recorre ao puxadinho chamado Supremo Tribunal Federal para tentar legislar. E tem conseguido. Tem conseguido por conta que dos ministros que lá estão, o Supremo Tribunal Federal, grande parte foram indicados no tempo do Lula e da Dilma. A minha fala de hoje é em relação a uma decisão do ministro Barroso que ele simplesmente decide atender um pedido do Partido dos Trabalhadores para proibir missões religiosas nas terras indígenas. Isso mesmo. E eu pedi para a minha equipe verificar, porque talvez seja algo novo, deputado Marcio, talvez seja algo assim que, ah, de repente, né, a rede social deu abertura, de repente alguma coisa nova, deputado Floriano, que agora, sejam os evangélicos ou os católicos, de uma hora para outra, decidiram evangelizar e fazer a evangelização dos índios. Olha essa foto. Esse é um quadro que retrata o tempo da colonização brasileira, o tempo do império, em que já se fazia assistência religiosa aos índios. Aliás, foram os índios que estavam aqui primeiro antes das religiões. Outra foto. Está aí. Mais um retrato que, na época, não tinha não tinha foto digital, nem tinha a foto aquela de Love, lembra da foto Love, que a gente fazia a foto e mandava revelar? Não, não tinha, não tinha aquele... Nem celular, nem tinha nada. Não tinha foto na época, não é, Guto? Não tinha foto. E daí tinha que fazer uma pintura para relatar as missões religiosas. E não vou aqui, poderia aqui falar sobre jidhões missionários da última hora, aqui de Camboriú, que tem centenas de famílias missionárias que estão lá levando esperança, levando vida. Eu, deputado Floriano, quando em 2019 eu fiz o Plano Nacional de Combate ao Suicídio, Automutilação e Violência contra as Mulheres com a ministra Damares, quando eu cheguei lá no Amazonas, que foi a sede da região norte, um dos pedidos dos índios e das comunidades ribeirinhas é que, pelo amor de Deus, fosse feito alguma coisa porque a juventude estava fazendo um coquetel para deixá-los louco e que tinha nesse coquetel até gasolina e que os jovens depois de tomar esse coquetel se penduravam na árvore e se enforcavam. Pois é, as missões religiosas, sejam elas católicas, espíritas, evangélicas, elas estão lá dizendo esperança, dizendo não, nós somos a favor da vida. Cada um com a sua forma de fazer o tipo da sua crença, mas são as missões, faça lá mais lá. Olha só aí, os índios recebendo uma arma, não, não é uma arma, é uma Bíblia, uma Bíblia. Eu sei, eu sei, eu sei o que os defensores vão falar, os defensores vão dizer, o Estado é laico, laicismo não é ateísmo. laico quer dizer que não existe uma religião oficial. Ateísmo é o que o senhor Barroso está fazendo com essa decisão. Ao negar as missões religiosas às aldeias, ele está querendo implementar o ateísmo no Brasil. Passa mais uma foto. Olha só. Para os ateístas, estes ateístas que não sabem o que é, aquele índio ali está recebendo uma oração, uma oração de alguma religião e é isso mesmo, a oração ela entra no coração, no âmago entre a alma e o espírito. A Bíblia diz que faz a divisão e a pessoa chora, chora porque está recebendo alguma coisa positiva. Passa mais uma. Olha aí. Isso é tirar a cultura deles? Não, não tira a cultura, está aí. Está aí. Fazendo uma oração, uma reza, não sei, mas está aí. Passa mais uma. Olha aí. Missões católicas, como disse, evangélicas, seja lá, eu não estou aqui defendendo uma religião, eu estou aqui falando de um absurdo que o Supremo Tribunal Federal fez com uma decisão monocrática de um doido, de um ateu em proibir missões evangélicas, aliás, missões religiosas nos índios. Tem mais uma? Olha aí, o padre completamente vestido foi lá rezar uma missa. Ninguém obriga ser este ou aquele, ninguém está obrigando ser desta ou daquela, mas isso é assistência. Escuta aqui, mais uma, vai lá, acabou, então está. Escuta aqui, o ministro Barroso, isso, senhor, ministro Barroso, ministro Barroso, o senhor, ministro Barroso, vai proibir também assistência religiosa aos hospitais? Vai, ministro, ateu, à toa, porque uma pessoa para fazer isso não basta só ser ateu, tem que ser à toa. Para proibir missão religiosa nos índios, tem que ser à toa. Ei, estou na minha imunidade parlamentar, está bom? Estou falando aqui por muita gente que gostaria de usar essa tribuna para falar sobre esse absurdo, mas este absurdo do Supremo Tribunal Federal, o puxadinho do PT e da esquerda. eles que se mostram na forma de quando a esquerda não consegue mexer em algo que deveria de ser mudado no Congresso Nacional, Câmara e Senadores, mas não, aí a esquerda recorre ao puxadinho chamado Supremo Tribunal Federal Federal e daí eles legislam, decidem. Pois saibam que o Brasil tem vocês como os mais impuros. Nós, conservadores, temos vocês, ministros do Supremo Tribunal Federal, não o Supremo. O Supremo é algo que não dá para tocar, mas vê como ele é feito de 11 ministros, tem lá uma grande maioria de ministros que são um nojo para a sociedade conservadora. É isso mesmo. É. É o que a gente acha de vocês. Ah, vocês não querem que a gente fale? Ah, então fiquem nas suas bolhas, fiquem nos altos do processo, fiquem naquilo que vocês têm que fazer, que é guardião da Constituição e não legisladores. Fiquem naquilo que vocês têm que fazer, não é na abertura de inquéritos, na investigação, no julgamento, quando vocês são parte, vocês são uma vergonha, uma vergonha, ministros do Supremo Tribunal Federal. E exatamente por causa destas ações, aberturas de inquéritos, tipificação de crimes, que não existe nenhuma lei nesse país que tipifica crime, mas eles tipificam, eles criam um crime, eles abrem um inquérito, eles investigam, eles mandam prender, eles acabam com a missão religiosa dos índios, eles querem destruir essa nação. Não vou me calar. Não vou me calar. Está ouvindo aí? Ministro Barroso, Alexandre de Moraes, vocês são uma vergonha. E eu vou vir todas as vezes que eu precisar vir nessa tribuna e falar o que a população brasileira quer falar. porque eu aqui sou a voz dos que não têm voz de oportunidade daqueles que não têm oportunidade. Mas eu estou aqui colocado pelo voto direto que vocês não têm. Eu estou aqui pelo voto direto. Vocês são uma vergonha. Obrigado, deputado Quênia de Nunes. Próximo deputado, deputado Bruno Souza. Pergunto se o deputado está por aí? Está vendo? Já ficou para o gabinete. Não havendo novos deputados escritos, esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.